Pessoal, estamos aqui na rota sul do começo da Pamir, entre Dushambe e Korog. E aqui a gente tem uns trechos ruins também. Esse aqui é um trecho que tem muita pedra grande no chão, um rípio flojo, sei lá, umas pedras frouxas, grandes. E aí fica difícil de pedalar. Então tem, como vocês podem ver aqui, tem essas pedras aqui. O chão não ajuda muito. E quando ele fica firme, tem alguns trechinhos que dá pra pedalar, mas tem alguns trechos que é tudo pedrudo também. E a bicicleta balança muito, fica muito estável e fica difícil da gente pedalar. E inclinações de até 20%, então a gente tá empurrando esses trechos de subida longo. Vai ficar com o braço forte. Mas as paisagens são bacanas, são bonitas lá no fundo, dá pra ver melhor. E a gente acampou num lugar bem legal também. É isso aí, um abraço. Obrigado. Obrigado.